De vez em quando pressão é boa, não é verdade? E eu vou botar pra arrepender assim ó E eu vou só dizer vou vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 Eu vou agirar, eu vou agirar, eu vou agirar Quem tá tampada, sou eu